Vamos então para a nossa segunda videoaula de sistema urinário. Se você não assistiu a parte 1, para o vídeo e volta lá, porque agora a gente vai falar da regulação, como os hormônios atuam para controlar todo o equilíbrio corporal da gente pelo sistema urinário. Vamos começar falando do ADH, o hormônio antidiurético, muito famoso, porque quando você bebe e começa a fazer muito xixi, é porque esse hormônio parou de funcionar. É isso mesmo, nós vamos ver por quê. O hormônio antidiurético, ou seja, contra a diurese, ele vai ser responsável por manter a reabsorção da água. Então, quanto mais o rim receber ADH, ou seja, antidiurético, mais água nós vamos reabsorver, ou seja, a urina vai ficar mais concentrada, ok? Então, ela, o ADH, ele diminui a diurese, diminui o xixi, porque a urina fica mais concentrada, tá? É muito comum no vestibular perguntar onde esse ADH é formado. O ADH não é formado no rim, o ADH é formado numa parte cerebral chamada de hipotálamo, tá bom? Então, o hipotálamo, aqui eu coloquei o cérebro, tá? Ele faz, e esse hormônio, o ADH, ele é feito no hipotálamo e armazenado numa glândula, numa parte de uma glândula chamada de neurohipófise. Essa é a nossa glândula mãe, a glândula chefe, que também está aqui na base do nosso crânio, ok? Que é a hipófise. Nós vamos ver lá no sistema endócrino. Então, a hipófise, ela é dividida em duas, né? A adenohipófise e a neurohipófise. E o nosso antidiurético, o ADH, ele fica armazenado na neurohipófise. Então, ele é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Ana, e como que ele chega no rim, né? Como que acontece isso? Então, imagina aqui que eu tô gravando essas videoaulas agora, vocês não fazem ideia. E eu tô com muita sede, né? Ou seja, minha ingestão de água tá pouca. Então, como eu tô com pouca concentração de água, o meu organismo, ele entende que ele tem que segurar a água no meu corpo. Que senão eu vou, o quê? Desidratar, né? Então, quando eu tenho baixa ingestão de água, quando eu tenho muita sede, eu tenho receptores que avisam o hipotálamo. Olha, avisa o rim que ele tem que armazenar água, porque essa criatura não tá bebendo água, né? E aí, então, o hipotálamo avisa a neurohipófise, a neurohipófise manda o antidiurético pro sangue. E aí, lá no sangue, o ADH no sangue chega onde? Nos rins. Quando o ADH chega nos rins, ó, com o ADH, nós temos uma reabsorção de água, né? Lembrando que a água, ela passa pela membrana por umas proteínas chamadas de aquaporinas, né? Então, por isso que o ADH estimula as aquaporinas nos dúptos coletores, que é o lugar onde tem maior reabsorção de água, como a gente viu lá na primeira videoaula. Então, quanto mais ADH eu tenho, aumenta a reabsorção de água, reduz o xixi no organismo segura. O que que acontece quando a gente toma álcool? Cerveja, vodka, pinga, né? O que que acontece? O álcool, ele inibe a produção do ADH. Para de mandar ADH no sangue. Então, como não tem ADH pra chegar no rim, a urina fica mais diluída. Então, a gente faz xixi mais vezes. Nós vimos no outro slide que o ADH, ele é produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise, na glândula mãe, e liberado no sangue que vai pros rins, tá? Pode acontecer algum distúrbio na glândula da hipófise. E, devido a N problemas, né? Chamado de pituitária também. Essa glândula, ela acaba não enviando ADH suficiente, tá? Pro rim. Então, ela não funciona direito. E como ela não funciona direito, a quantidade de ADH é baixa. O que que acontece se o rim recebe baixa quantidade de ADH? A pessoa faz o quê? Mais urina. A urina vai ser maior, tá? Isso a gente chama, essa doença, de diabetes insípidos. Não confundam a diabetes insípidos com a diabetes mellitus. Que é o que a gente viu lá no sistema digestório, que é uma descompensação com a glicose lá no sistema digestório. Ok? Que acontece lá no pâncreas. Essa é a diabetes insípidos, não é a mellitus. Não é aquela tipo 2 que tem que colocar insulina, né? Não tem nada a ver com insulina essa. Essa é que a glândula mãe, ela não funciona direito. Então, ela não envia uma quantidade suficiente de ADH. Então, como ela não envia, faz make a lot of urina, sei lá, urina. Não sei como se fala em inglês, né? Então, ela faz muita urina, né? Então, quais são essas consequências? Uma pessoa que tem diabetes insípidos, né? Quais são os sintomas? Como consequência, então, da diabetes insípidos, eles... A pessoa que tem a doença, diabetes insípidos, costuma ter muita sede, né? Porque nós temos baixa quantidade de ADH e aí, então, vaza muita urina. Eu gostei bastante dessa figurinha, né? A pituitária, ela não funciona direito. Isso, ela faz com que tenha uma baixa quantidade de ADH no sangue e aí, o ADH não consegue fechar a torneirinha, né? Então, vaza muita água do rim. Uma água que deveria estar sendo reabsorvida pelo rim, ela não consegue ser reabsorvida. Então, a pessoa fica fazendo xixi muitas vezes, né? Isso pode levar à desidratação e, ao mesmo tempo, muita sede. Ela vai tomando água, vai tomando água, vai fazendo xixi, vai xixi. Água, água, xixi, xixi. Se ela não tomar muita água, ela acaba, então, levando à desidratação, ok? E tem outros sintomas, mas, principalmente, muita sede, a desidratação e a urina aumentada. Uma curiosidade aqui pra vocês é que nós temos medicamentos, né? É comum, né? Muitas pessoas tomarem diuréticos. Diuréticos são aqueles que promovem a diurese, ou seja, fazer xixi. Ou seja, inibir o ADH, né? Então, porque o ADH quer reabsorver a água. O diurético quer fazer xixi. Muitos atletas, pra não serem pegos no exame de doping, né? Então, suponhamos que tem um atleta que toma anabolizante. O que que eles fazem? Junto com o anabolizante, eles tomam diurético. Por quê? O diurético vai reduzir a reabsorção de água. Ou seja, vai fazer com que a pessoa faça mais xixi. Mais unir. E aí, se a pessoa tá tomando o anabolizante e tá tomando diurético, o anabolizante dilui na urina. Né? Porque você tem um volume aumentado de urina. E aí, há mais dificuldade dele ser pego no exame antidoping. Né? Então, geralmente, esses medicamentos que eles tomam escondidos vem atrelado aos diuréticos. Né? O diurético vem pra camuflar esses medicamentos como os anabolizantes. Então, o diurético diminui a concentração de medicamento nas amostras dos atletas, dificultando a identificação dos testes antidoping. E agora, a gente vai para o segundo hormônio, que é a aldosterona, né? Ou mineralocorticoide. Eu gosto de falar de aldosterona, que é mais fácil, né? A aldosterona, ela é um hormônio produzida na glândula que fica em cima do rim. Que é a suprarenal, ou também chamada de adrenal. Né? Qual que é a grande sacada? Qual que é a grande importância da aldosterona? A aldosterona, ela vai regular a quantidade de sal, principalmente de sódio, no corpo, tá? Então, atua no equilíbrio de água e de sais no corpo. Por que que de água? Porque toda vez que há um equilíbrio de sal, a água sempre vai pra onde tem mais sal. Né? Lembra por osmose? Então, assim, se você tá equilibrando o sal, você também equilibra a água, porque a água tende a ir pra onde tá mais concentrado, ok? Esse aldosterona é produzido, como eu falei, nas adrenais. Então, ela promove um aumento da reabsorção de sódio. Ela vai reabsorver em sódio. Ou seja, quanto mais aldosterona, menos sódio é perdido na urina, ok? Então, consequentemente, aumenta a saída de água por osmose. Eu acabei de falar isso, né? E junto com o sódio, como o sódio é um cátion, é um íon positivo, geralmente, quando eu vou reabsorvendo o íon positivo, eu tenho uma reabsorção de íon negativo, que é o cloreto, CL-. Ok? E a aldosterona também promove a excreção, a liberação de potássio. Então, como que acontece? Imagina que você tem muitos dias com muito pouco sal, você tá com baixa quantidade de sal no teu corpo, né? Sal é NaCl, né? Então, o teu organismo percebe que o teu nível de sódio no corpo diminuiu, mas você tem que ter o número mínimo de sódio, senão vai tirar você da homeostase. Então, o que que acontece? A adrenal é avisada, aqui em cima, fala assim, olha, esse indivíduo não tá comendo sal direito, né? E aí, a adrenal libera a aldosterona e a aldosterona vai falar pro rim assim, ô rim, reabsorve, tem um A aqui, reabsorve sódio. E aí, o que que acontece? Aumenta o nível de sódio no sangue, porque o nosso corpo, o rim, começa a reabsorver o sódio pra nós, de novo. E aí, aumenta a quantidade de água no sangue, porque se vem sódio, vem água por osmose. É isso daí, gente, é muito importante pra controle da pressão arterial. Lá no primeiro vídeo, eu falei que o sistema urinário excretor, ele também era importante no controle da pressão arterial, tá? Então, nós vamos ver que é um sistema chamado sistema remina, angiotensina, aldosterona. A aldosterona tá aqui pra fazer o papel dela, né? Lembra, a aldosterona reabsorve sódio, aí reabsorve a água, aumenta a pressão, porque vai ser mais sódio e mais água no sangue, ok? Mas vamos ver esse sistema remina, angiotensina, ok? Eu tive uma queda de pressão, ai meu Deus, minha pressão caiu, ok? Quando a pressão cai, o rim percebe, e aí o rim vai liberar uma enzima chamada remina. Essa remina cai no sangue. Lá no sangue, vou fazer a remina aqui, essa é a R de remina, lá no sangue existe uma proteína, que eu vou fazer de quadrado verde, chamada de angiotensinogênio. Quando o angiotensinogênio, ele reage com a renina, é a transformação do angiotensinogênio em angiotensina 1. E essa angiotensina 1 é convertida em 2, angiotensina 2, por uma enzima, enzima conversora, que é um hormônio proteico, feito de proteína. Essa angiotensina, ela segue três caminhos diferentes. Primeiro, ela vai atuar lá na hipófise, lá na neurohipófise, para estimular a liberação de ADH. Por quê? O ADH vai absorver água, vai absorver água para tentar aumentar a pressão do sangue. A angiotensina 2 vai promover a contração das artérias. As artérias vão ficar mais contraídas, mais apertadinhas. Se as artérias vão ficar mais apertadinhas, a pressão vai aumentar. E a angiotensina, ela também libera, estimula a liberação da aldosterona. Ela vai lá na adrenal e fala assim, libera a aldosterona, libera a aldosterona. E o que a aldosterona faz? Absorve sódio. Se absorve sódio, retém sal. Retendo sal, aumenta a pressão arterial. Olha aqui o sistema que existe para aumentar a nossa pressão arterial. Existe um outro hormônio que ele atua de forma contrária à aldosterona, que é o peptídeo natriurético atrial, o FNA. Tá bom? Esse hormônio, ele é diferente porque ele é produzido no coração. Já ouviram falar que o coração produz hormônio? Sim. O coração produz o FNA, tá bom? O peptídeo natriurético atrial. Ele atua de modo contrário, contrário à aldosterona. Ou seja, ele elimina sódio e água. E aí, se ele elimina, quando ele mais eliminando água e mais sódio, diminui a pressão arterial. Vejam tudo que é um sistema de feedback negativo que a gente viu lá no começo em homeostase. Se você não viu aula de homeostase, corre lá para ver. Ok? Então, vamos lá. Ah, aumentou a pressão. Estou com a pressão alta. A pressão alta. Quando eu estou com a pressão alta, o coração vai fazer o quê? Produzir o hormônio FNA. O hormônio FNA vai atuar no rim. Quando ele atua no rim, ele vai vasoconstringir, ou seja, vai apertar a arteríola que está saindo do rim e vai vasodilatar, vai abrir a arteríola que está chegando no rim. Ou seja, se ele abre a que está chegando e fecha a que está saindo, o que vai acontecer? Vai aumentar o fluxo de plasma para dentro do néfron. Aumenta o filtrado glomerular. quanto mais plasma, quanto mais filtrado entra no néfron, mais você vai excretar só de água. Mais excretando só de água, mais volume de urina. E aí, a urina aumentando vai diminuir a pressão do sangue. Olha como é incrível o nosso sistema de homeostase, de regulação. Para finalizar, então, essa parte de sistema excretor humano, eu queria recapitular com vocês a formação da ureia. Eu comecei a falar, eu dei uma pincelada lá no começo da primeira videoaula. No nosso caso, dos mamíferos, a formação da ureia, ela passa por uma ciclagem que eu chamo ciclo da ornitina, que é o que a gente vai ver agora de um modo superficial e não específico. Então, vamos lá. nós comemos, mais uma vez, que eu falei lá na primeira videoaula, a gente come proteína, essa proteína ela é digerida e essa digestão acaba liberando aminoácidos. O aminoácido, ou ele vai ser reutilizado no nosso corpo para produzir outras proteínas, ou eles têm que ser eliminados no nosso corpo. Para ser eliminado, eles têm que sofrer um processo de desaminação, que é, como eu falei lá do começo, retirar o grupamento amina, o NH2. Essa amina, então, ela é transformada em amônia, mas a amônia é altamente tóxica e altamente solúvel em água. E aí, essa amônia, ela tem que ser convertida em ureia. A conversão da amônia em ureia é chamada de ciclo da ornitina. O ciclo da ornitina acontece onde? Acontece no fígado, tá bom? Então, o fígado, as células do fígado são chamadas de hepatócitos, tá? Hepato, né? Fígado. Os hepatócitos são as células responsáveis por transformar a amônia em ureia, ok? Então, a amônia chega aqui, aqui é na forma de um amônio, tá? NH4+, que é a ionização da amônia, ok? Então, entendam que aqui é a amônia. E aí, essa amônia, então, ela vai reagir com essa molécula, não precisa saber os nomes, né? E aí, elas vão começar a serem transformadas em moléculas diferentes, né? Arginina, lá, 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 até chegar numa molécula chamada, né, de arginina. Essa arginina vai entrar uma molécula de água e vai produzir ureia. E como consequência vai liberar a ornitina, por isso chama ciclo da ornitina. Aí a ornitina reage com essa outra molécula que é o carbamil fosfato, forma citrulina e assim por diante. Então, vejam que nas células do fígado, que é o ciclo da ureia, entra a amônia, ou na forma de íons amônio, né, e sai a ureia. E aí, essa ureia vai para o sangue e vai ser eliminada lá no rim. Mas vejam que essa transformação da amônia para a ureia acontece no fígado e é chamado de ciclo da ureia ou ciclo da ornitina. Uma outra coisa muito importante para vocês é que essa transformação da amônia em ureia, ela é altamente energética. Cadê? O custo final é bastante alto. Precisa de 4 ATPs, ATPs é a energia, para produzir uma molécula de ureia. Imagina o gasto energético. Uma molécula de ureia gasta 4 ATPs. É enorme. Eu vou ficando por aqui e a gente vai caminhando para a terceira videoaula que eu vou explicar o que nós vamos aprender lá. para a terceira e a gente vai ver o que nós vamos e a gente vai